De ouro Um lugar tão distante Virá um homem Nas suas mãos A justiça E o juízo Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai, ai Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Quem tem dívidas Pra pagar Ai, ai Quem tem dívidas 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 Pra pagar Ai, ai Quem tem dívidas 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 Pra pagar Ai, ai Se você vier ouvir Se você quiser saber Vai então ganhar razão Pra viver Se você quiser ouvir Se você quiser saber A razão de tudo isso existir Quem tem dívidas? Quem tem dívidas? Quem tem dívidas? Quem tem dívidas? Pra pagar Ai, ai Quem tem dívidas? Quem tem dívidas? Quem tem dívidas? Quem tem dívidas? Pra pagar Ai, ai Quem tem dívidas? 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 Amém.